Mas o suspeito de tráfico de drogas foi preso pela polícia militar que apreendeu um considerável tablet, considerável quantidade de tablet de drogas na zona leste da cidade. Ele ainda tentou disfarçar, mas não adiantou não, hein? Foi abordado pelos policiais e... Em mais uma considerável apreensão de drogas, policiais militares prenderam ainda um homem de 25 anos na rua Vila Mariana, no bairro Mariana, na zona leste de Porto Velho. Com ele, foi apreendido um tablet de maconha. A guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo visando reduzir o índice de criminalidade na região, quando foi observado um homem ocupando bicicleta. Ao perceber a presença da polícia, o homem jogou um saco ao lado de uma padaria e tentou entrar rapidamente no comércio. Os policiais então agiram rápido e conseguiram deter o suspeito, sendo realizada a revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. A equipe verificou que na sacola que o suspeito havia jogado estava um pequeno tablet de droga do tipo maconha. Com o homem, foi encontrado um rolo de papel filme transparente que ele confirmou que iria utilizar para embalar a droga para a venda. Ele não informou onde havia conseguido o entorpecente ou mesmo o valor que havia pago pela droga. Sendo assim, os policiais deram voz de prisão a esse suspeito e o conduziram aqui ao departamento de flagrantes, onde foi registrado o boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas.